Olha, nós aqui de novo no Portal Criativo pra mais uma aula preparada com muito carinho pra você. Hoje vamos ter a parte teórica sobre a dublagem em tecido, pra fazer uma aula mais profunda. E a aula da semana que vem vai ser uma aula prática sobre dublagem em tecido. Então, gente, se você tá chegando agora no meu Instagram e ainda não me conhece, eu sou Luciene Ferretti, aqui do Luciene Ferretti Ateliê. No YouTube você pode assistir quase todos os dias, tem dicas entrando no YouTube. E toda sexta-feira é aula, aula nova de costura criativa, ok? Nosso ateliê Luciene Ferretti, sejam todas muito bem-vindas. Então, vamos falar sobre a parte teórica da dublagem em tecido. Se você que está entrando agora puder falar comigo um pouquinho, né, colocar aqui nos comentários, falando se você já fez dublagem em tecido, se você já estruturou alguma peça utilizando a dublagem em tecido, como que você fez e qual foi a sua experiência, tá? Por quê? O que que é essa dublagem? A dublagem em tecido já existe há muitos e muitos anos, antes de estar na costura criativa na indústria têxtil, né? Era um processo feito em larga escala, em grandes quantidades de tecido e um processo feito a quente, tá? Utilizando prensas enormes, produto muito semelhante ao termocolante, tá? Termocolante não cola, era usado em grandes escalas pra fazer o quê? A estruturação do tecido. O tecido fica encorpado, com um toque muito gostoso. Tanto é que as peças que eu fiz com dublagem em tecido, eu falo que elas ficam mais chiques, ficam mais clean. Ela dá uma aparência toda especial ao tecido. Se vocês têm observado um pouco as minhas aulas, tanto que eu fiz no Ateliê na TV, quanto que eu tenho feito algumas no canal, eu não estou usando muitas vezes a estruturação com manta, seja ela R1, R2, nylon 600, nylon dublado. Eu estou usando ou tecido que já tem alguma estrutura, ou também um tecido que já seja dublado. Isso pula uma etapa que otimiza nosso trabalho. Então, se você já utilizou algum tipo de dublagem, conta aqui pra mim. Então, a dublagem já foi usada durante muito e muito tempo na indústria têxtil, pra fazer a estruturação, fazer o quê? A junção de dois tecidos. Existe o tecido principal, que é o tecido que vai ficar do lado de fora da peça, que ele precisa de estruturação. E o tecido que vai ser o secundário, que você pode utilizar qualquer tecido. Posso dublar tricoline com tricoline? Sim, pode dublar tricoline com tricoline. Pode ser tricoline com jeans, com sarja, com brim, com algodão cru? Pode fazer estruturação, ou melhor, pode fazer a dublagem com o material que você achar melhor, com o tecido. Lembrando que, se você faz tricoline com tricoline, a estrutura vai ter, ele vai ficar mais encorpado, mas vai ser o quê? Mais leve. Se for com jeans, um brim mais leve, né? Não tão encorpado, já vai ficar uma coisa intermediária, sarja também. Agora, se você pega um jeans mais encorpado, um material mais encorpado, a estruturação vai ficar ainda melhor. Então, você pula a etapa de colocar manta, de fazer o matelacê, né? Porque você... Mas, outra coisa. Mas, você não usa só a estruturação, ou melhor, a dublagem, sempre que você quer substituir a manta. Muito pelo contrário. Você pode utilizar o tecido dublado e, ainda assim, utilizar a manta e, ainda assim, fazer o matelacê. Olha só, hein? Tudo isso pode ser feito. Pode fazer dublagem tecido utilizando o TNT? Pode. O TNT 80, o TNT 100, o 120, o 150, pode sim. Então, são diversos materiais que você pode fazer a dublagem tecido. E diversas técnicas também. Por isso que eu queria, primeiro, conversar com vocês sobre o que é dublagem tecido. Quais os benefícios que você vai ter para suas peças artesanais. E depois, tem uma aula prática, que eu vou trazer os materiais e vamos sentir com os materiais. Quem já fez dublagem tecido, se gosta, se gostou da experiência, qual material você fez? Porque eu pergunto qual material. Porque a dublagem tecido, como eu falei para vocês, existe muito antes de chegar na costura criativa. Esse processo, há muito tempo, é um processo industrial, feito para dar uma estrutura, uma característica encorpada ao tecido. Principalmente, para usar em estofado, em almofada, em tapeçaria. Isso traz uma qualidade, um toque diferenciado ao tecido de tricolina. E se você pegar um tecido sem estruturação, ele é assim, molinho. Se você pegar um estruturado, ele não vai ser assim. Ele vai ter uma certa estrutura. E como eu falei, são diversos tipos de material que você pode fazer a estruturação. E eu vou trazer aqui para vocês. E como essa estruturação chegou até a costura criativa? Através de testes. A gente sempre faz teste. Professora criativa adora testar. E artesã que não é professora criativa, também eu sei que gosta de testar. Que faz teste aí no ateliê, para sentir como é que fica. E quando começou a chegar as bolsas de costura criativa, né? Nesses ser feitas na costura criativa, começou a trazer esse tipo de dublagem. Só que a gente não poderia usar a prensa lá na... A prensa que está lá na indústria. Né? Aquela quantidade de material. Trabalhamos com uma quantidade menor de material. E nossos recursos são diferenciados. Então, como fazer essa dublagem? Posso fazer com cola, pano? Pode e deve. Com cola branca. Sabe aquela cola rótulo azul? Olha, pode ser qualquer cola, tá? Qualquer cola pode ser. Pode ser a cola rótulo azul. Eu falo a rótulo azul que ela é muito voltada para o artesanato, né? Com as cores. Mas pode ser um outro tipo de cola? Pode. Mas há um detalhe importante em relação à cola. Se a cola é solúvel em água, isso significa que se você deixar seu tecido de molho, um tecido dublado, ele vai perder a dublagem tecido. Ela vai soltar. Porque é o quê? Um material que é solúvel em água. Precisa prestar atenção nisso. Eu usei jeans, mas não coloquei outro tecido. Só usei o termocolante mesmo. Mas já ficou firme. Inclusive, usei o jeans, que tem um pouco de elasticidade, ficou bem estabilizado. Pode sim, Elisandra. Do jeito que a Elisandra fez, ela nem dublou com outro tecido. Ela colocou uma estruturação do termocolante. Mas o que que acontece com o termocolante? Termocolante, ele é adesivo. Ele se torna adesivo. De um lado, quando você passa o ferro, e depois você consegue, do outro lado também, ativando com o calor do ferro. Ok? Então, vamos voltar a falar em relação à cola? Posso fazer dublagem tecido com a cola que eu tenho no meu ateliê? Como eu falei, pode e deve. Mas pode e deve, não diz que também convém sempre. Se for uma peça que a pessoa vai deixar de molho, que vai lavar, tem muito contato com a água, você tem que prestar atenção se aquele material que você está utilizando para a dublagem é solúvel em água. Vai dar certo, vai ficar bonito, vai ficar perfeito, você vai gostar do resultado, mas é solúvel em água. Se tiver contato com a água, pode soltar. Ah, mas mesmo depois de século? Mesmo depois de seco, pode sim ficar de molho ali e acabar acontecendo de soltar. Qual é uma outra questão que você pode estar fazendo a dublagem de tecido? Qual um outro produto? Você pode utilizar a entretela. Seja a entretela de papel, a entretela de tecido, a entretela que vocês conhecem, dupla face, tech label, que eu já fiz muita dublagem quando eu estava na tech label, trabalhando como demonstradora, trabalhando na ateliê na TV, já levei muito lá, a ateliê na TV entrou, beijo. Então, já fiz muita dublagem em tecido em peças que eu fiz lá também na ateliê na TV, que eu levava essa proposta ensinando as pessoas a fazer esse tipo de teste, fazer esse tipo de passo a passo, sentindo como que fica o resultado da peça. E como é que você faz utilizando a entretela de papel, a entretela de tecido, a entretela dupla face, tech label? Seguindo exatamente o que o fabricante ensina a você, que é passagem a ferro. Então, a de tecido é de um jeito, vai dar um resultado um pouco mais encorpado, a de papel vai dar um resultado bem levezinho, e a entretela dupla face, tech label dá um resultado mediano. Lembrando que a entretela dupla face, tech label, é também solúvel em água. Ela não tem uma grande resistência à água. Então, se você utiliza esse tipo de material, não pode esquecer da costura. Mas vamos costurar, né? Vamos fazer na aba, vamos fazer no corpo, na base da bolsa, da necessaire, e vamos costurar. E aí, dificilmente você vai ter problema. Qual é o outro meio de fazer esse tipo de dublagem de uma forma mais permanente e que não seja solúvel em água? Que não tenha problema em contato com a água. Você sabe me dizer qual que é? Você sabe, minha amiga? Temos duas coisas que dá pra fazer a dublagem em tecido. Com a cola spray permanente, eu tô falando a cola spray por conta que se você passar uma cola de contato, essas coisas, você vai ter uma questão de espalhar essa cola de uma forma uniforme. Porque eu preciso, você vai ver na próxima aula, eu fazendo com a cola, que eu vou explicar com a cola, com a cola permanente, tudo direitinho pra vocês. E eu preciso ter o quê? Uma uniformidade nessa aplicação. Eu não posso aplicar num cantinho, num espaço, num lugar, e deixar uma beiradinha ali, um cantinho, um miolinho, sem estar aplicando o material adesivo pra fazer essa dublagem. Porque senão vai ficar bolhas, vão ficar espaços. Na hora você pode olhar e falar assim, nossa, até que tá legal. Mas se você não tem uma uniformidade na passagem todinha, pode dar ruim, dar um resultado que não seja legal pra você. Então, você pode utilizar a cola spray permanente. Eu não tenho aqui no ateliê. Eu já utilizei, mas eu vou essa semana trazer essa cola pra trazer o passo a passo aqui pra vocês utilizando a cola permanente spray. Até eu vou abrir um parênteses daqui a pouco pra falar sobre a cola temporária em spray. A Gi vai me mandar uma pra eu fazer uma resenha pra vocês. Eu tenho aqui a 505, que eu, gente, eu amo cola temporária. E quem não ama é porque não está utilizando corretamente. A gente já vai falar sobre isso, tá? Então, como que você vai fazer a questão de não ter problema com a... Com a... Soltar em contato com a água. A cola permanente e spray. É um pouquinho mais onerosa? É. Mas você vai o quê? Você vai saber agregar isso no seu ateliê. Fazer em peças pontuais e também adicionar esse custo. Que no fim, gente, uma coisa pela outra, você vai ver o resultado do seu trabalho. Olha, o tecido estruturado, ele dá uma cara, assim, na sua peça. Não que vai perder o toque artesanal. Muito pelo contrário. Sua peça continua artesanal, mas ela dá um passinho além, sabe? E eu falei aqui. Você pode utilizar, inclusive, o tecido estruturado e fazer o matelassé. Ele pula essa etapa, tá? Se você quiser, você pula essa etapa do matelassé e da manta, utilizando a dublagem tecido. Mas, se você também quiser fazer o matelassé, perfeito. Pode fazer o matelassé aí, ó. Ó, belezinha pra você. Qual é a outra forma de você fazer essa dublagem tecido que não vai soltar, que não vai dar problema nenhum nunca pra você? É o termocolante definitivo. Eu conheço e sou fã do termocolante definitivo da Teclabel. Muitas de vocês conhecem, tem no ateliê de vocês, porque a Teclabel tá no Brasil todo, tá em Portugal. Sempre enviando amostra pro pessoal aí. É que a gente tá sem feira, né? Mas quem vai na feira ganha termocolante definitivo entre a tela dupla fácil Teclabel de montão. Mas, se você não tem ainda e um dia tiver a oportunidade de conhecer, pode fazer com qualquer termocolante, Lu? Pode. Pode fazer de acordo com o fabricante, do jeito que ele ensina. Mas o que eu conheço e indico é o termocolante definitivo da Teclabel. E como é que você vai fazer? Seguindo as instruções do fabricante que eu vou fazer aqui na próxima segunda-feira. Eu não trouxe a parte técnica aqui, vou tentar de novo, tá bom, meu amor? Assim, ó, só que a parte toda, como se diz, a técnica em si, o passo a passo, a parte prática eu deixei pra próxima aula por conta que são muitas coisinhas que vamos fazer. Então, a gente ia ficar perdendo muito tempo em relação, né? Até que conversar, falar a parte teórica e depois fazer a prática. Então, pra vocês estarem comigo também na segunda-feira que vem e ver a prática. Então, lembra que eu falei pra você que a indústria sempre fez, na indústria techo, já há muitos e muitos anos, faz a dublagem em tecido utilizando o quê? Um tipo de termocolante que é a quente. Então, quando ele é aquecido, é muito melhor. Ah, Lu, mas quando eu faço a dublagem com cola, eu passo ferro também. Por que que você passa o ferro? Pra tirar a absorção da umidade, tá? Tá absorvendo a umidade do seu tecido, ele absorveu. Então, você vai tirar aquele excesso de umidade com o ferro. Mas isso não quer dizer que não vai soltar depois, tá? Se você não molhar, perfeito, vai embora. Não vai soltar nunca, tá? Que geralmente, nossas bolsas, tudo, a gente não tem essa prática. Apesar que eu vou trazer pra você aqui também, uma forma de você estar impermeabilizando as suas peças e tá evitando a questão de lavar. Que você vai impermeabilizar a peça, depois você passa um paninho. Mas tudo isso é orientação que você passa pros seus clientes, tá? Então, existe duas formas a quente, que são formas... Duas formas a quente, que eu digo não. Duas formas definitivas, que seria a cola permanente em spray e o termocolante. E as indústrias já faziam com o tipo de termocolante. Os químicos já tinham desenvolvido esse tipo de termocolante pra fazer em grande escala, em grande quantidade de tecido. E a gente trouxe o quê? Para o nosso ateliê. Termocolante definitivo, o Tec Label, ele foi criado pra substituir a costura com uma colagem, né? Uma selagem definitiva. Então, se você vai fazer, colocar... Porque ele tem no tamanho de 20 milímetros, dois centímetros, né? Pra estabilizar um viés, um zíper, pra você fazer pequenas peças no lugar de costurar, pra fazer barra de calça, pra fazer pet apliques que você não quer fazer o caseado. É ele que cabe, porque você pode lavar, que ele substitui a costura. Ele não vai soltar. Então, para dublagem em tecido, perfeito. Termocolante. O termocolante, ele vai fazer uma dublagem em tecido de uma forma linda, uniforme, é lisa, perfeita e que ainda vai ser o quê? Definitiva. Olha que legal, né? Então, você consegue fazer dessas duas formas, o tipo de dublagem e tecido. E a dublagem, como eu falei pra vocês, que ela agrega uma qualidade ao seu produto diferenciado, que eu vou mostrar aqui pra vocês esse linho, tá? Essa necessaire aqui, ela é um linho. E ela é um linho dublado. Você encontra lá no Universo da Arte, esse tipo de linho, tá? Ela tá forradinha aqui, mas você vê que não é um linho, simplesmente um linho. Quando você toca essa peça e você vê... Deixa eu ver, tem aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Ó. Tá? Ele tem um corpo, tá? Ele tem um corpo nele. Então, você sente a diferença e o toque do seu produto. E há tecidos agora, que você encontra em lojas, lojas que vendem tecido de artesanato, que você já tem várias estampas que você vê aí, nas melhores representantes de tecido, que você já encontra aquele tecido dublado, na estampa que você quer, do jeito que você quer, sem você precisar dublar. Existem ateliês de costura criativa, que faz esse trabalho de dublagem de tecido, no tecido que você preferir. De duas formas, ou você envia o tecido e a pessoa dubla pra você e ela vende por metro, ou você entra lá e escolhe dentro do catálogo de tecidos dela, na estampa, na padronagem, na textura, que tiver ela disponível pra você. E você escolhe um tecido que já é dublado, você não precisa dublar em casa. Então, ó, o que que eu expliquei pra vocês, que é a junção de dois tecidos, né? Dublagem é a junção de dois tecidos, que podem ser dois tecidos iguais, como tricoline e tricoline, dois tecidos diferentes, tricoline e jeans, tricoline e sarja, tricoline e lonita, e aí vai, tricoline e algodão cru. Sendo que eu estou falando tricoline como sendo o tecido principal, porque é o estampado, nananana, certo? Mas isso é obrigatório, é definitivo? Eu posso estruturar um pouquinho mais o meu jeans, que eu quero que ele fique na parte externa, com uma tricoline do lado avesso? Pode, pode e deve, como eu falei pra você. Isso daí vai ser do seu gosto, isso daí vai ser do teste que você vai fazer. Meninas, sintam curiosas, sabe? Sintam, porque muitas vezes chegam perguntas pra mim, pras outras professoras, dá certo, eu posso, o que substitui, né? Vem muito dessa pergunta, eu tenho o maior prazer em responder a vocês, mas é muito gostoso testar, sabe? Às vezes a gente quer pular essa etapa do teste e pegar uma resposta acabada, mas isso, quando você pula essa fase, você deixa de despertar um pouquinho a curiosidade que vem da criatividade. E é exatamente naquele processo do teste, seja ele da dublagem, de manta, de matelacê, de teste de material, se dá certo, se não dá certo, é exatamente no teste que você está desenvolvendo o quê? A sua curiosidade, que desenvolve o quê? A sua criatividade. São meios de desenvolver a criatividade, porque é do decorrer daquele processo que te dá algum insight. Poxa vida, olha como assim ficou melhor do que do jeito que eu imaginava. Eu fiz de um jeito assim e do outro segundo jeito, assado, ficou muito melhor e vai dar pra aplicar daquela forma. E a gente vai passando isso. Isso acontecia muito no grupo que eu tinha lá das professoras da Tech Label, que uma fazia o teste lá, cada uma no canto do Brasil, né, gente? De todo o Brasil. Faziam o teste e traziam uma novidade. Uma trouxe a novidade de fazer brinco, a outra de dublagem em tecido, a outra de plastificação em tecido, e foram trazendo e vai passando isso pra frente. Você pode ter um insight que vai ajudar muitas pessoas através do quê? Da sua curiosidade, do teste que você faz, que dá erro, viu? A gente erra, às vezes, muitas vezes, por medo de errar, deixa de testar. Não que eu não vá responder a sua dúvida, não. Eu respondo com o maior prazer, com o maior respeito, né, com a maior boa vontade, que eu tô aqui pra isso e as outras professoras também estamos pra isso. Mas quando você para um pouquinho pra fazer um teste, pra ver se vai dar certo, se vai dar errado, você, muitas vezes, vai despertar uma ideia que você nem tinha imaginado que vai ficar tão bom pra você e, às vezes, vai ser a salvação na vida de uma pessoa que fala, poxa vida, poxa, você me salvou o dia, não tinha pensado nisso e, olha, deu certo. E a gente compartilhar, não guarda só pra você, não, viu? Compartilha. Então, como eu estava falando, que a dublagem são de tecidos, que você escolhe o tecido que você quer, mas não só tecido. Você pode fazer dublagem com TNT. TNT 80, 100, 120, 150, pode fazer com TNT. Vai ficar bom também. Quais são os produtos que eu posso fazer a dublagem? O que que vai ficar no meio desse sanduíche de tecido e que vai unir esses dois tecidos? Fica bom fazer a tricoline com a TNT 80? Fica sim. E daí, usar para fazer uma tela C? Fica sim, minha amiga. Fica, mas não só a tricoline com TNT. Tricoline, TNT e não dá pra pular a manta. O que que é uma tela C? É aquele toque acolchoado, é aquele toque fofinho que dá a peça. Quando você compra um edredom, geralmente não é manta R1 ou manta R2. É uma manta acrílica e, às vezes, uma manta de algodão pra dar o ar acolchoado. Se você usar só a tricoline e o TNT, vai ficar chapado, tá? Você vai fazer pontos decorativos, vai fazer um desenho do uma tela C, mas vai perder o toque acolchoado do que você talvez gostaria. A não ser que você queira pular esse etapa e você não quer o toque acolchoado. Tanto é que a gente pode trazer aqui um aulão sobre uma tela C, porque, olha, é muita coisa pra falar. Vai, mas a tela C é só isso. Não, tem muita coisa pra falar com a tela C. Se você coloca o TNT antes, se você coloca o TNT depois, o tipo de manta que você utiliza, o tipo de gabarito que você utiliza pra fazer, então tem muita coisa pra gente falar também sobre uma tela C. Mas hoje é dublagem. Então, amiga, dá certo fazer tricoline com TNT, mas aí você coloca o acolchoado, que pode ser a espuma, tá? Não a pac, eu esqueci o nome da espuma, vou trazer aqui na próxima aula. É uma espuma que parece uma espuminha assim, meio de travesseiro, fofinha? Aquela espuma pode ser a manta R1, manta R2, nylon dublado, que vai dar o ar acolchoado do uma tela C, que é isso a ideia do uma tela C, tá bom? Dá pra fazer com nylon dublado e tricoline? A dublagem, a dublagem, como se diz, é o que eu tô falando agora. Quando você coloca o nylon dublado, ó, o nylon dublado, o nylon dublado, ele já é dublado. Ele já fez um processo de dublagem, que é a espuminha com aquele tecidinho que parece um tafetazinho em cima, um tipo de um sintético em cima, ele já tá dublado. Ele é uma estruturação. Ele não foi feito pra dublar. O tricoline com nylon dublado é pra fazer uma tela C, pra fazer a estruturação de uma peça, certo? Quando você dubla uma peça, você precisa utilizar o quê? Alguma coisa que vai adesivar unir esses dois produtos, ou seja, cola pano, cola branca, ou cola permanente, ou termocolante definitivo, ou entretela de papel, ou entretela de tecido, ou entretela dupla face tech label. Tá vendo? Então, você pode utilizar um desses produtos pra fazer a dublagem com o mesmo resultado. Mesmo resultado de você visualizar, de você tocar, mas a questão do mesmo resultado que um deles, tá? Alguns deles, se você olhar o rótulo do que você tá utilizando, é solúvel a água. Então, posso fazer com cola branca? Pode. Cola pano? Pode. Mas se deixar de molho, ele vai perder a qualidade, podendo até soltar. Espuma torneada, minha amiga, é isso aí! É isso aí que é excelente também pra você fazer uma tela e dar estruturação à peça. Obrigada, Elisandra! Obrigada! Então, é isso. Mais alguma dúvida em relação à dublagem? Porque dublagem em tecido é uma técnica que você tem que ter no seu ateliê. Uma peça ou outra, você vai fazer e você vai sentir o quanto que é gostoso você fazer esse tipo de técnica na sua peça. É o que eu falei. Ela pode pular a etapa da estruturação com nylon dublado, R1, R2, etc. Desde que você não queira fazer uma tela C. Agora, se quiser fazer uma tela C, não dá pra pular, ok? Ela dá estrutura à peça, ela dá corpo à peça e ela dá um ar elegante, um ar clean na peça, sabe? Aquela aba que fica lisinha, bem certinha, a bolsa, a mochila. Fica muito legal. Ah, mas eu não vou pôr outra estruturação na mochila, vou fazer só dublagem? Não necessariamente, tá? Você pode sim colocar outra estruturação. Isso vai depender do resultado que você quer na sua peça, porque existem N estruturações na costura criativa. Já, ó, pulando já, não tem só R1, R2, né, no dublado, manta âmbar, manta esmeralda, não é só manta, não. A gente entra com EVA, entramos também com papelão, com nylon 600, e aí vai, e aí vai. Espuma torneada, e também dependendo, até mesmo o que você quer, você pode usar até aquela espuma mais grossa, espuma PAC, como eu já usei, em peça de costura criativa, pra dar uma estrutura bem encorpada à peça. Então, a gente, ó, se eu for falar aqui de estruturação, que eu vim dar uma aula de estruturação básica pra quem, pras coisas mais básicas que a gente conhece, pra vocês conhecerem as mantas. Mas aí, gente, vai embora, tá? Conforme você vai criando peças mais elaboradas, peças que precisam mais de estruturação, peças que vão ter um impacto maior que você precisa, ter uma estruturação mais encorpada, aí você vai mudando e agregando uma estruturação mais de acordo com o que você precisa. Mas, muitas vezes, você não consegue ir na máquina doméstica. Aí, você precisa ou da máquina industrial, transporte duplo, e depende, depende. Ah, mas eu quero usar papelão na máquina doméstica. Pode? Até pode, pode sim. Sabe o que você vai fazer? Você vai diminuir o molde da parte da estruturação, tá? Ele vai ficar como se fosse uma parte, um recheio lá dentro, e a margem onde você vai costurar não tem estruturação. O que que eu falei pra você, minha amiga? Faça teste, sinta o resultado, sinta o que que vai acontecer com a máquina, com a agulha, sinta o que vai acontecer com o resultado do seu, do seu material, como que vai ficar a qualidade do ponto, a tensão. Não tenha medo de mexer na tensão da máquina, não tenha medo de mexer no seletor de tensão, da pressão do calcador que tem também. Parece que tem partes da nossa máquina que não podem ser tocadas, né? Pode sim, mas pra isso você tem que fazer o que? Conhecer, testar, se aventurar, aguçar a criatividade. Criatividade só, que nem quem fala bem, quem fala muito, pode ter certeza que a gente que gosta de ler, né? A pessoa lê, lê, lê bastante, daí ela começa o que? Escrever, fazer ótimas redações, falar, né? A pessoa gosta de falar bastante porque ela lê bastante, né? Porque ela escreve muito, então isso são coisas que você vai desenvolvendo. E quem quer desenvolver a curiosidade, leia, a curiosidade, não, desculpa, a criatividade, leia, não só coisas do seu nicho, não vai só estudar coisas do seu nicho, mas de outros também. Vai pegar inspiração em outros nichos. Ah, eu sou da costura criativa? Ah, vai ver lá no marketing digital, vai ver lá na arquitetura, né? Vai lá, vem outros lugares que você vai pegar ideias pra você e vai aguçar a sua criatividade. Escreva bastante. Tudo isso motiva você. Seja curiosa, faça teste, sinta o resultado aí no seu ateliê. Você vai ver como é legal. Muito obrigada de vocês estarem aqui comigo. Uma semana, ó, pra lá de produtiva que você não tem noção. As notícias boas que você vão ter aí na tua vida que eu já tô profetizando. Vai ser uma semana de vitória, de muita alegria, de muita produção, ó, felicidade na tua vida. Deus abençoe grandemente seu dia, sua semana. Encontro marcado com vocês quinta, sexta, segunda-feira, porque sexta-feira tem aula de sexta lá no canal, tá bom? Beijo, beijo, beijo pra vocês. Encontro vocês. Deus abençoe. Chuva de bênçãos na sua vida, no seu ateliê, na sua família, pros seus animazinhos de estimação, tá? Amo vocês. Fica com Deus.